O insuperável Black Friday Novo Mundo apresenta... Cleverton, o detonador de preço pesado! Quer preço no chão? Então toma isso! Tem lavador e secador LG de R$ 2,719 por só R$ 1.979 em 12 vezes sem juros! São mais de R$ 700 de desconto, você não pode perder essa, corre! E mais isso! Coifa de parede cadência e gourmet em aço inox e com 3 velocidades de R$ 799 por só R$ 659! É isso mesmo, R$ 659 em 12 vezes sem juros! Oferta assim é imbatível! Não perca o insuperável Black Friday Novo Mundo! Com tudo em até 60% de desconto com preços que ninguém bate! Se liga aí que vai ter mais preços caindo!